E aí galera, beleza? Tô aqui com o nosso amigo Auxiliro A gente veio aqui em Itaara dar um giro na pista aqui no XCO do Parador E aí Auxiliro, aquele pessoal que fica em casa só ali cuidando de gato fazendo música só ali até música vamos fazer agora e o pedal? o pedal é uma desculpinha não comparece né? desculpinha do médico né? pra pedalar aquela coisa toda eu acho que eu vou é uma estratégia né? o cara vai no médico o médico me dispensou 3 dias aí domingo Aldax 200? pois é né? tem coisa aí né? aí tem coisa aí olha meu amigo estamos de olho aí ó Alex um abraço e o Carlito não veio aqui ainda já pode vir bem tranquilo aí o teu pé aí já tá curado já andou fazendo volta ao mundo que eu sei vem nem que você vai apreciar nós aí vem aí ó a visão aqui é ou servir o mate aí pra nós não quer andar não anda traz o chimarrão aí pronto e deu eu sei lá анс